Eu sou a tal mineira E minha alma de Angola, de Queto e Namor Não sou de brincadeira Canto pelos sete cantos Não tenho quebrantos Porque eu sou guerreira Dentro do sangue eu nasci Me criei e me converti E ninguém vai tombar a minha bandeira Oh, oh, oh Dentro do sangue eu nasci Me criei e me converti E ninguém vai tombar a minha bandeira Se vocês querem saber Eu sou a tal mineira E minha alma de Angola, de Queto e Namor Não sou de brincadeira Não tenho quebrantos Não tenho quebrantos Não tenho quebrantos Eu sou guerreira Dentro do sangue eu nasci Me criei e me converti E ninguém vai tombar a minha bandeira Oh, oh, oh Dentro do sangue eu nasci Me criei e me converti E ninguém vai tombar a minha bandeira Montar de Duas Mulheres Eu estou batendo Que bate em angola Vou lheлиar Se Bodine eu nasci Por lá no so lado eu estou batendo Esses contas eu estou batendo Eu sou grande E me fragile Amém. Amém. Amém.